Música Quem tá falando aqui é Arnaldo Diretamente de Recife pro Youtube Vou fazer um videozinho aqui rápido Só pra mostrar Minha Phaser 2006 E o som do escape dela Original Como é que tá agora Que a Phaser é conhecida Pelo som do escape Que assovia Faz um apitozinho Que particularmente eu gosto muito E com esse escape aí Ela acaba não passando muito despercebida Não fica uma coisa tão silenciosa Confere aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera O somzinho é isso aí Espero que tenham gostado Tamo junto aí Pra quem é curioso